Estão sendo realizadas diversas ações do combate à dengue e nessa semana estão sendo realizadas nas escolas municipais palestras e orientações sobre o combate da dengue. A importância de manter o seu quintal limpo para que não tenha água parada, para ser um local propício para o desenvolvimento da dengue. Lembrando que já estamos iniciando o período chuvoso e a probabilidade de Santa Rita desenvolver um número alto de casos de dengue a gente está na esperança que não tenha, mas com o passar dos anos a gente tem observado que tem aumentado. E foi realizado também ontem, terça-feira, uma palestra com os agentes comunitários de endemias e de saúde uma atualização sobre a dengue, sobre a estimativa de casos que tem no nosso município e a importância do papel deles na busca ativa nas residências para observar se tem algum recipiente de água ou não e para orientar a população. A visita em casas e residências do município é feita todos os dias? Isso, é de acordo com a área, cada agente comunitário tem sua área e é realizado todo dia visita nas residências. Aí o agente comunitário ele entra, ele faz a análise do local, vê se tem algum recipiente e passa orientações. Em caso de sintomas da doença, o que a pessoa deve fazer? Tendo sinais e sintomas da doença, é procurar a unidade básica para fazer um acompanhamento com o médico, se necessário fazer exame de sangue e começar o tratamento, principalmente com a reidratação oral. Tchau!